Fala seus coisa linda. Cês tão bom? Eu tô bom. Podemos ver que hoje já começamos com uma frigideira milenar higienizada em uma data desconhecida, né? Eita, calma amigo, vai cortar o dedinho. Bom, na receita o chefe colocou óleo de mobilete, cebola que não pode faltar, pimentão verde daltônico, pasta de repelente de drácula e musgo de pântano. Agora vai dar uma mexida pra agregar com os temperos de décadas sem lavar. Um pouco de mato. Esses que nascem no canto da calçada, sabe? Agora vem a cereja do bolo. Noventa ovos de galo de briga derrotados. Ai, narrador, mas galo não bota ovo. Esses botam e pronto. Não seja insuportável, beleza?